Marcelo Oficial Souza no aniversário de Galega Aguas Parque, curta o canal! Bandeiro do sexo, sensato, só ruim E vem com a polícia E deu O ladrão levou porque era meu E o trem me jantou assim Com o macho e dizia Que dizia, rodo e dizia A Marcelo, você pode chamar? A Luciano, você não fala pra sábio? Chama! Quando a aventura é sua, Marcelo, é bom? É sua, São Marcelos? É isso mesmo Canal Márcio do YouTube Pensa pra ajudar com o lance do meu Eu tô aqui Pra jogo Fala a verdade A sinceridade Foi na mão Quisa me amar Eu chanta também Quisa me usar Eu posso usar também Aqui é jogo aberto Ninguém é criança Mas se eu não sei Eu sou uma transa Quer entrar na minha vida Ouça no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser a porta Tu quer ser a porta Tu quer ser a porta Tu quer ser a esquerda Tu quer ser a porta Tu quer entrar na minha vida Ouça no meu quarto Diz o que tu pensa Tu não será fora do meu sexo Tu não será fora do meu sexo Tu não será fora do meu sexo Eu tô aqui, macho do outro Eu tô aqui, macho do outro Se quiser me amar, eu vou ser pra também Se quiser me usar, eu vou ser pra também Aqui é junto a velho, ninguém é criança Mas eu vou descendo só uma transa Quero dar na minha vida ou só no meu quarto Nunca será fora do meu sexo 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 Nunca será fora do meu sexo